Música Quis me conhecer Mas eu me perdi Nada entendi Foi tudo em vão A gente fez de tudo Mas não é você Eu mudei demais E olha só você O tempo passou E a gente me volta atrás Eu tô sozinho aqui Eu digo a tudo eu não Ninguém cai, eu caí Ninguém cai, eu Seu corpo não sentiu Mas não tem emoção Eu digo você aqui Eu tô sozinho aqui Música 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 Eu tô sozinho aqui, mas tudo eu não Ninguém vai entrar aí, ninguém vai ser fiel Eu tô com a gente, mas não tem emoção Eu vi você aqui, não é tudo a solidão Eu tô sozinho aqui, mas tudo eu não Ninguém vai entrar aí, ninguém vai ser fiel Eu tô com a gente, mas não tem emoção Eu vi você aqui Eu vi você aqui, não é tudo a solidão Ninguém vai entrar aí, ninguém vai ser fiel Eu tô com a gente, mas não tem emoção Eu vi você aqui, não é tudo a solidão Eu tô com a gente, mas não tem emoção Eu tô com a gente, mas não tem emoção Obrigado.